Maravilhosa! Cachuda! Ai, desculpa se eu já nasci cacheada! Te amo! Poderosa! Não gostei desse começo, vamos começar de novo. Odeia! É frase! Oi, oi, oi! Tudo bom? Hoje eu vou dar uma dica pra vocês de como fazer o... como eu faço o meu cabelo, né? Cacheado, assim, como tipo natural. Ai, sou cacheada naturalmente. Tenho cabelo cacheado? Eu tenho cabelo cacheado. Porém, ele não fica assim se eu não fizer nos cachinhos. Eu faço ele de uma maneira muito rápida, muito prática. Se você quiser ver como eu fiz esse cabelo, divo, continue assistindo. E até o final, já aproveita e dá like nesse vídeo. Já se inscreve aqui no canal, não se faz de doida, nega. Não se faz de doida, que eu tô de olho em vocês. E vamos parar de arrumar cera e eu vou mostrar como eu fiz o meu cabelo. Então, eu vou começar pelo lado esquerdo, o meu lado esquerdo. Eu vou pegar uma tirinha de cabelo aqui de cima. O meu aparelhinho tá programado pra ser aleatório, então ele pode tanto fazer pra direita quanto pra esquerda. E vamos lá. Soltou, ó. Ficou o cachinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no outro lado. Vou fazer um aqui, um lá. Um aqui, um lá. Sempre na parte de cima. Porque eu já sei que ele vai virar pra um lado, depois vai virar pro outro, porque tá no automático. Então, ele vai ficar virado o quê? Pra fora o cacho. Eu quase engolei o meu cabelo, ó. Pra quem me pediu se isso aqui engole o cabelo, às vezes ele engole. Mas, geralmente, se ennozou demais, ele cospe fora. Ó, aqui atrás ficou assim. Aqui deu uma engolidinha no cabelo, né? Umas partes lisas, alguma parte enrolada. Enrolada. Mas eu ainda não terminei. Eu ainda vou dar mais um esqueminha aqui pra parte da frente. E vamos lá. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar essas partes aqui de baixo. Só essa que aparece aqui. Aqui no meio. Agora, eu vou pegar essa outra ponta aqui. É, aqui eu poderia fazer ainda um pequitinho. Estou parecendo a Maísa. Com os gacinhos. Aqui no meio tem uns baguetes pra fazer. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha atrás. Vamos fazer aqui nessa pontinha aqui no meio. Vamos fazer aqui atrás. Escuta, Fernanda. A gente tem dúvida de criança chorando. Agora vem a parte mais legal, que é abrir esses cachinhos. Vem comigo. Vamos pegar com a pontinha dos dedos e abrir assim. Como que não quer nada? Senhor, meu Deus. Acordei maravilhosa, cheia do cacho. Só que não. Pego um pouco de baixo. E vou abrindo. Daí você pode virar o cabelo. Ó, nasci pronta já com o cabelo todo arrumado. Só que não, né? Acha que a natureza já acorda assim? A sua mozinha. Eu não levo jeito pra isso. Definitivamente não. Mas então é assim que eu arrumo o meu cabelo. É assim que eu faço a mágica de ter o cabelo cacheado novamente. Mas agora com o aparelhinho de caixa eu consigo fazer ele ficar assim. Naturalzinho. Vou mostrar atrás pra vocês como é que ficou. E assim ele ficou atrás, ó. Meio bagunçado, meio arrumado. Quem olha acha que fui pro salão, mas não. Então tá. É assim que eu arrumo o meu cabelo. Somente com esse aparelhinho aqui. De uma maneira bem rápida, prática. Lavo, deixo secar natural. Passe um protetor térmico que é muito importante, ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode escrever que eu respondo aqui nos comentários. Me diz aí se você tem alguma dica pra ajeitar o cabelo assim mais curto. Que eu vou adorar saber também, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Fica cá. Toda tá me olhando. Alô, cara. Como é isso que eu vi? Do quê? Olha o teu olho, mãe. Assim? Não. Olha lá. Dá um zoom nisso aqui. Isso a gente pode botar no final do vídeo. Então. Precisamos de foco pra conversar sério. Você que é mamãe não pira, deixa eu falar uma coisa. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma maquiagem. Uma maquiagem pra quê? Pra gravar vídeo pro YouTube. Começou meu olho a tremer, coçar? Eu lá. Cocei meu olho. O que que eu fiz? Tirei todo o delineador desse teu olho. Pode ir lá. Pode ir lá. Nós é bagaceira mesmo, nós é sincera. Olha aqui. Um olho delineado e o outro não. Quem é que nessa história da internet tem coragem de vir aqui, ó. Fazer um vídeo inteiro, somente com um olho delineado. Eu. Jussara Florencio. Isso vale um like, vale uma inscrição, vale um comentário, vale um beijo. Se você chegou até o final do vídeo aqui e diz assim, ó. Tamo junto, assiste até o final. Quero ver quem tem amizade sincera comigo aí. Beijo. Tchau. Agora é chau de verdade. Queimaceira.